Como o marketing sensorial tem ajudado as marcas, gente? Hoje, o Zanapod, vou falar sobre como as marcas têm se utilizado dos cinco sentidos para elas nos encantarem, nos aproximarem e nos fazerem ter mais desejo de estar próximas delas e como elas têm criado experiências que estão encantando a gente cada vez mais. Esse é o tema, gente. E se você está aqui hoje, é porque você gosta da gente, você gosta dos nossos conteúdos e se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e de vez em quando a gente coloca conteúdos que é o nosso tema e é para isso que a gente existe, a Zana Sound existe, para deixar um lugar legado sobre som, de como o som vai mudar a paisagem da nova humanidade. que está em processo de construção no planeta Terra. Então, gente, o Philip Kotler, que é um americano, em 1940, inventou essa história dos outdoors e ali a gente começou a utilizar o sentido da visão para engajar as pessoas e tal. Só que hoje, nessa ferramenta, nem mais existe, quer dizer, ela está proibida em muitos lugares porque ela virou uma questão invasiva. E a partir desse entendimento que a gente foi entendendo, peraí, você entra num táxi, tem aquela televisão, é vídeo para tudo que é lado, você vai a Nova York, Times Square, você tem aquele monte de informação visual super poluindo o ambiente e tudo mais. Mas quando a gente fala daquele cheirinho do pão fresquinho, aquele cheirinho de carro novo, aquela textura gostosa, por exemplo, eu adoro passar a mão nesse puff aqui do microfone, eu acho ele gostosinho, certas texturas que a gente gosta, a seda, como ela desliza e é gostoso passar a mão, uma pele bem hidratada e também os sons, certos sons, aquela música que te lembra alguma coisa, são todos inputs, são todos estímulos que estão colaborando para que a marca estabeleça essa conexão afetiva com a gente. Então, marcas mais acordadas e o futuro aponta diretamente para que as marcas façam das nossas experiências e das nossas vidas, vidas melhores. Porque, na verdade, a gente não quer sentar num restaurante e comer comida chique, a gente quer ir no restaurante com uma pessoa que a gente gosta para ter uma experiência bacana, não é a comida ou lugar que faz a diferença. E é isso que a gente vai entendendo no marketing sensorial, é o que realmente a gente deseja por trás daquela experiência. A gente não quer aquela máquina de não sei quantos cavalos e aquilo. Eu estou cagando para isso quando eu vou comprar um carro? Aí vem o vendedor me falando dos cavalos, me falando da potência, eu quero lá saber disso, eu gostei, foi da cor, da cor do branco, que não sei o quê. Eu gostei daquele momento em que eu sento e sinto aquele cheirinho e que eu piso no acelerador e tem um som suave, e que eu vou tatear e o volante é gostoso e é leve, eu não faço força. São essas coisas que a gente gosta de poder compartilhar com outras pessoas, aquele conforto e tudo mais. Então o marketing do afeto visa os nossos cinco sentidos, não necessariamente é para... Aí vem aquela história, né, gente, da coisa das teorias conspiratórias. Não, gente, tem pessoas legais por trás das marcas também pensando em como melhorar a nossa experiência. A gente precisa das coisas. Eu não vou deixar de comprar esse computador que eu preciso, essa tela que eu quero, que eu preciso, esses violões que estão aí atrás de vocês, da câmera, essa poltrona, essa cadeira que me faz ter uma experiência gostosa, boa, suave, que é boa para a minha colônia. A gente não vai deixar de comprar as coisas. Mas a gente não quer comprar por comprar. A gente que agora está querendo saber o que está por trás da empresa, o que essa empresa está apoiando, o que ela está fazendo, que experiência eu tenho. A gente quer ser feliz, gente. Não é? O marketing sensorial existe para isso. Para fazer a gente mais feliz e para cada vez mais entender o que realmente a gente quer por trás da experiência. Porque não é o carro. É a experiência que o carro traz. Não é um determinado show. Show é super experiência, então não vou nem dar esse exemplo. Mas não é exatamente a coisa e sim o que aquela coisa me provoca e o quanto ela melhora a minha vida. Então esse foi o marketing sensorial. E uma vez por mês a gente lança aqui um Zanapod, falando sobre esses temas que estão na pauta hoje e que estão desenhando o futuro. E se você não segue esse canal, gostou desse conteúdo, se inscreve, porque aqui a gente fala de futuro, gente. A gente fala de como a gente vai construindo essa nova humanidade, esse novo mundo que está em plena transformação. É isso, gente. Obrigada. Até já.